A polícia realizou hoje uma grande apreensão de drogas na rodovia-general Euclides Figueiredo em Presidente Venceslau. Cerca de uma tonelada de maconha foi apreendida. Três homens foram presos. Foi assim que ficou a caminhonete após capotar numa fuga. O motorista tentava escapar da polícia rodoviária. Transportava essa grande quantidade de maconha quando foi interceptado pelos policiais na rodovia-general Euclides de Oliveira Figueiredo em Presidente Venceslau. A entrada do estado e o caminho do país vizinho, Paraguai, que geralmente vem esses entorpecentes. Então as apreensões aqui de maior porte são constantes. No trabalho ágil da polícia, este outro carro também foi apreendido. Servia de batedor. Segundo a própria história dos detidos, eles vieram juntos de Goiânia, pegaram este veículo com a droga aqui em Teodoro Sampaio e levariam de volta para Goiânia. Eles estão detidos? Um está internado? Como é que está a situação? Sim, todos detidos. Porém, um deles está passando sobre cuidados médicos na UPS Presidente Venceslau, porém com ferimentos leves. Os carros e o entorpecente foram apreendidos. O trio prestou depoimento durante a tarde e foi levado para o CDP de Caiuá. E... E aí...